Uma família unida pelo espírito olímpico. Eles chegaram cedo hoje para ver a tocha olímpica passar. A tocha aqui no Brasil para nós é muito importante. Ela vem trazendo a paz, o amor. Em todos os cantos da capital de Goiás foi assim. A tocha virou o assunto dos goianos. Traz a valorização da nossa cidade. E mesmo que os jogos não aconteçam aqui, estimula os nossos atletas. Gleice Barbosa foi uma das escolhidas. Para ela, esse evento tem um gosto especial. Gleice é portadora de uma doença rara de pele, a xeroderma pigmentoso. E quer chamar a atenção de todos para esse tema. É uma oportunidade única para a gente poder divulgar o nosso trabalho. De poder dizer para as pessoas de todo o Brasil e de todo o mundo que acompanha os Jogos Olímpicos. O que significa xeroderma pigmentoso. Quem são esses anônimos que vivem pelo mundo afora. Portador de uma doença rara, mas que bastante grave.